E esse é o sensor de ré da Ducato Esse aqui é o dia da marca 3RHO Esse é o sensor de ré da Ducato Você põe a ré lá, isso aqui é acionado Aí fecha o contato e acende a luz lá na traseira do carro Ele é um sensor de dois pinos, não sei se dá pra ver lá dentro o pininho Deixa eu ver Deixa eu ver O código é esse aí, 4445 Ou então 149, 192 Essa conexão aqui eu estou tirando fora Vou tirar também a mangueira que vai pra turbina Pra ter um acesso melhor a ele ali Sem ficar forçando fio pra quebrar Entendeu? Aqui ó Ele tá ali Tá, aí eu vou tirar ele agora Tirar o chicotinho, tirar ele fora Já mostra aí Gente, esse é o terminal original Só que o que eu fiz na época quando queimou da outra vez Eu não achei o original da Ducato pra comprar Eu fiz uma adaptação Peguei um outro De um outro carro Que eu não lembro se é o 1 Mas eu acho que é Mas eu acho que é E aí eu instalhei esse rabichozinho aqui E deixei os dois Os dois funcionam Tá Tanto o original quanto esse aqui E só que o O que eu tive que adaptar Ele é mais comprido Então ele tá cheio de arruela embaixo dele Tá E Como ele queimou Agora é hora de trocar Mas eu vou deixar esse aqui Que numa emergência É Se precisar De novo ele já tá aqui no lugar Aqui a diferença de um pelo outro Tá aí no comprimento Tá Então se for usar Esse daqui que é do 1 Você tem que botar arruela pra calçar E compensar o comprimento Senão ele quebra na primeira cacetada Não dá pra ver se você bota a ré ali dentro Tá O ideal é usar o original igual tá aqui Igual vai agora Porque não precisa de arruela Não precisa de nada É só pôr no lugar e apertar e já foi A chave é uma chave 22 Pra dar nesse Esse estabalho aqui Tá E agora eu vou encaixar lá Assim que tiver apertado eu já mostro ele Aqui ó Já tá no lugar Tá instalado apertado O cabo conectado E lá atrás já tá funcionando Já tem luz de ré de novo Agora eu devolvi a conexão pra cá Essa aqui pro lugar Lá também Essa aqui é do anti-chama Caso ninguém saiba Ela tá saindo do anti-chama aqui ó Tá do anti-chama até chegar lá Voltar a mangueira que vai pra turbina E o pré-filter aqui de novo E a mangueira do anti-chama já tá conectada A daqui já tá Vai pra turbina também Tá apertado Tá Agora Pré-filter Que vai aqui Vou pôr de novo e apertar Tá 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 Tá